E aí Luciano do Youtube, pra mim você é o mais pica caralho Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara E aí tudo bom, passa a visão da virena de ponta a ponta que o Luciano do Youtube vai passar fiado Se não assim você machuca, ai, 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 meu peru Maravilha aqui do rando Maravilha aqui do Antalmo right, ro Ryanforce AC tá pegando as pistánicas eu não sei com jeito Matcha pra hpなた mıle é só posição maluca Toma na choma, na choma, na chota Toma na, toma na, toma na bunda Toma na chota, toma na bunda E aí, Tupor? Passa a visão da virena de porta a porta Com o Luciano do YouTube, vai passar a viada Passa esfregando o piro na lovinha Passa esfregando o piro na lovinha Passa esfregando o piro Passa esfregando o piro na lovinha Hoje tem lançamento com o Luciano do YouTube Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara Ai meu piru, novinha senta devagar E aí tubo, passa a visão da virena de volta a volta com o Luciano do Youtube pra passar, viado Ai, ai meu piru I love, I love, but I slide, separate my soul E aí Luciano do Youtube, pra mim você é uma espiga, caralho, tô fechado Don't believe it's bad, slid my blood, that's all I am Bora, bora, vim aqui do rodo, bora, vim aqui do Antares Antidaca, piraca, 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 piroca com jeito Antidaca, piraca, 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 com jeito Putaria pras mulher, é só posição maluca Toma na choma, toma na chota, toma na, toma na, toma na bunda Toma na chota, toma na bunda Toma na chota, toma na bunda Tá colocando a pelocana, 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 pelocana pisou atrás dela Tá colocando a pelocana, 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 pelocana pisou atrás dela Tá esfregando o piro na lovinha